Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, eu tô com a mesma maquiagem de alguns vídeos. Eu não sei qual o vídeo que vai antes de qual, mas é que eu tô aproveitando, né, pra gravar os vídeos, que o meu tempo tá um pouco apertado. E eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre um produto pra cabelo que eu tô usando há algum tempo já, naquela saga minha, né, de tentar dar uma melhoradinha no meu cabelo, que é esse produtinho aqui da Pantene. E é claro que eu vou deixar com que vocês leiam, né, o nome. É este aqui. Eu já coloquei uma fotinho dele lá na fanpage, tenho certeza que vocês já devem ter visto nas farmácias. Inclusive, esse aqui, eu comprei em uma farmácia e foi quase 30 reais, uma coisa assim. Ele é lindo, uma embalagem linda, assim. E aí, quando eu olhei ele, tirei da caixinha, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, é um óleo. Como é que eu vou colocar o óleo no couro cabeludo? Mas não, gente, ele não é um óleo. Ele é um líquido, aqui ó, bem espesso. Não é um óleo, absorve super rápido no cabelo e tem um cheiro maravilhoso. Pois bem, pra que que serve esse produtinho? Ele serve, ele promete dar uma aumentada, literalmente, uma aumentada no diâmetro do fio. Ele promete deixar o fio mais forte. Realmente é um tratamento fortificante pro cabelo. E o modo de usar é super simples. Pode usar diariamente, borrifar 15 vezes ao longo do couro cabeludo e dar uma espalhadinha com as pontas dos dedos. O cabelo absorve tranquilo. Cabelo molhado, cabelo seco, sem problemas nenhum. E aí, com o passar do tempo, ele promete deixar a raiz do cabelo com um pouco mais de volume. Pra quem tem aquele cabelo bem escurridinho, sem volume nenhum. É uma boa pedida. Tá, mas é mesmo uma boa pedida? Bem, eu não tenho muito do que reclamar desse produto. Faz um bom tempo que eu uso. Ele rende pra caramba. Então, eu acho que pelo valor dele, tá valendo. Não deixou meu fio pesado. Muito menos oleoso. Ótimo. Não tive mais queda por conta de usar esse produto. Então, pra mim, beleza. Não me deu caspa. Perfeito. Mas, o diâmetro do fio, aquele volume todo na raiz, sim, deu. Realmente, o meu cabelo, ele ficou mais irresistente. Claro que eu não uso ele sozinho. Eu uso outros produtos. Eu faço as minhas ampolinhas de vitamina. Esporaticamente. Não toda semana. Mas, o meu cabelo, ele tá um pouco mais forte do que ele tava antes de começar a usar o produto, tá? Ele não faz milagre. Não deixou o fio grosso. Ou muito volumoso. Nada disso. Agora, o meu cabelo tá molhado. Mesmo porque a ideia aqui nem é mostrar pra vocês brilho. Porque ele não promete dar brilho. Promete dar força mesmo pro cabelo. Mas, o que eu gostei mesmo foi da força que eu tô conseguindo dar pro meu cabelo. Porque eu tava precisando, né, gente? Eu até falei com vocês que eu achava que eu tava com um pouco de porosidade no fio. Mas, ainda bem que essa porosidade aí que eu achava que eu tinha, eu já não tenho mais. Então, eu uso todos os dias esse produtinho na raiz do cabelo. Com ele seco, molhado. Eu não deixo de usar. Isso é uma coisa muito importante que eu sempre falo. Pra qualquer coisa que a gente for fazer. Use como ele deve ser usado. Se é todo dia, use todos os dias. Uma vez. Então, faça uma vez. Enfim. A gente tem que administrar pra gente ter o resultado, né? Mesmo porque é um dinheirinho que a gente tá empregando ali no tal produto. E, claro, a gente quer o benefício. Que é o resultado que ele promete dar. E como o benefício desse produto, ele vem mais ainda com o tempo de uso. Claro que eu vou usar todo o meu produtinho. E eu creio que eu vou voltar a comprar sim. Gente, vocês viram que a luz aqui mudou. Tá um pouco amarelada aqui onde eu tô gravando. Mas é por causa do tempo, tá? Tá pra chover. Tá um dia bem fechado. Então, eu tô com a janela aberta. Dá uma escurecida aqui pra dentro. E era isso, gente. Era mais um produtinho que eu queria mostrar pra vocês. contar um pouquinho o que eu tô achando desse bonitinho aqui. Porque ele é bonitinho, né? Tem uma embalagem muito gracinha. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Obrigada pela companhia. Um beijo. E até o próximo vídeo.